Correi, rolai, correi, ondas sonoras, Que a luz primeira, num futuro incerto, Ergueste-vos assim, trêmulas, canoras, Sobre meu peito, um pélago deserto. Correi, rolai, que audaz por entre a treva, Do desânimo atroz, enorme e densa, Minha alma um raio arroja e altiva eleva, Uma senda de luz que disse, crença, Ide, pois, não importa que ilusória, Seja a esperança que em vós vejo fugir, Escalai o penhasco áspero da glória, Rolai, rolai, as plagas do porvir, Correi, rolai, que audaz por entre a treva, Do desânimo atroz,